que é importante, nós estamos aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38, mas tem muita história, é uma história de uma família, mas não é a história que queremos, são revelações da palavra, é a história de uma família que tem muita coisa para nos ensinar, Lucas 10, 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, uma paradinha aí, amigo, nós temos que receber Jesus em casa, não é receber uma imagem de Jesus, não, é receber a palavra de Deus, para quem está começando, eu sempre digo, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a palavra, nem sempre, entenda bem, a pessoa que ouve a palavra, abre o coração, pelo contrário, a pessoa, tem gente que fecha o coração para a palavra, é verdade, ela ouve a palavra, não, não é bem assim, eu não creio desse jeito, e ela se fecha para o Senhor, a pessoa tem que aprender, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 13, diz assim, Provérbios 13, 13, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, temer é respeitar, quem respeita o mandamento será recompensado, então a pessoa que leva Jesus para casa, é a pessoa que recebe a palavra no seu coração, quando é que você sabe que a palavra está no seu coração, no Salmo 119, no versículo 11, o salmista diz assim, escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti, quando você tem a palavra, você não peca, porque a palavra, ela não aceita com ela outra coisa, a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, um exemplo, vem um pensamento pecaminoso, se você tem a palavra no seu coração, você diz, não, eu sou morto para o pecado, você não aceita aquilo, se você aceita aquilo, é a ausência da palavra, eu explico assim, palavra, ausência de pecado, entenda, sem a palavra, o pecado entra, então quando você tem a palavra, quando você recebe, ou recebe a palavra, mas às vezes somos seletivos, nós não queremos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós queremos algumas palavras que saem da boca de Deus, eu sou o Senhor que te sara, amém, não temas porque eu sou contigo, amém, olha, perdoando o que se é perdoado, nem sempre a pessoa quer, estamos mortos para o pecado, Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração, quer dizer, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz isso, olha 4, 12, Hebreus, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, vamos lá, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, então se eu tenho a palavra comigo, eu sei que Deus sabe o que vem na minha mente, a tentação você não é responsável, se você aceitar no coração, sim, então quando vem aqui, você não, a palavra está com você, você não, eu sou morto para o pecado, você rejeita aquilo ali, a pessoa te ofendeu, te machucou, a palavra está no coração, minha luta não é contra a carne e o sangue, então eu guardo a palavra, isso mostra que eu recebi a palavra, guarde isso, quando a palavra está presente, você rejeita o pecado, versículo seguinte, 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, nós temos que aprender também, além de receber Jesus no nosso coração, a palavra, nós temos que nos assentar aos pés dele, para pedir direção, nós às vezes ficamos inquietos, desassossegados, agitados, e até esquecemos do Senhor, nem ouvimos o que ele diz, nem prestamos atenção no que ele diz, não fique zangado comigo, não fique chateado, você quer ver, a pessoa fica uma hora e meia assistindo uma partida de futebol, estou dizendo que é pecado, não sou hipócrita não, bem que hoje, sabe que eu descobri uma coisa em mim, que acho que tem muito tempo, mas muito tempo que eu não assisto uma partida de futebol, toda, então vou dizer que já deu uma olhada, uns minutos, alguns minutos, mas se parar e assistir, acho que tem muito tempo que eu não assisto, e olha que eu tenho motivos até para assistir, mas não tenho assistido, não, mas não sou hipócrita, dizer que é pecado, não, não, por favor, só estou dizendo que a pessoa consegue ficar uma hora e meia assistindo futebol, mas não consegue ficar meia hora com o Senhor, aos pés dele, Jesus me ensina sobre isso, eu quero ouvir tua palavra, eu quero aprender mais de ti, eu quero te conhecer mais, me ensina sobre cura divina, me ensina sobre casamento, me ensina sobre filho e filha, é um exemplo, não é? Me ensina sobre isso, sobre aquilo, mas não, porque aí Jesus vai explicar agora o caso da Marta, diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, aí aproximando disse, Senhor, não te importas que minha irmã me dê serviço só? Diz-lhe, pois, que me ajude, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, é verdade, nós andamos agitados, inquietos, e esquecemos de escolher essa parte para ouvir o Senhor, não é errado, Jesus dá uma lição em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 31, versículos 31, 32, 33, 31 diz, não andeis, pois inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, porque gentios são pessoas fora da igreja, no nosso caso, de certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe o que necessitar de todas essas coisas, verdade, Deus sabe que você precisa de um trabalho, você tem que trabalhar, Paulo diz que não trabalha, não come, Deus sabe que você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que se vestir, ele sabe de tudo isso, o que ele está dizendo é que muita gente anda ansiosa como Marta, e esquece do melhor, do principal, que é o que, ele fala no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, um pregador do século 19, ele escreveu algo muito profundo, ele fez aqui um paralelo, fez uma ilustração, ele colocou assim, buscai primeiro as coisas maiores, e as menores serão acrescentadas, o que são as maiores são do reino de Deus, por quê? Você pode se deparar com situações, que por mais que você tenha ganhado, por exemplo, muito dinheiro, seja um homem muito rico, tem coisas que o reino dos homens não vai resolver, tem situação que você vai ver, que se você não tiver nada do reino de Deus, o que é do reino de Deus? A palavra, o conhecimento, a fé, a comunhão com Deus, não vai funcionar, eu contei o caso de um homem, foi a esposa dele que me contou, mesmo, não estou falando de você não conhece, não é do Estado aqui, não, e esse homem tinha uma condição financeira até boa, boa, não vamos dizer, ótima, excelente, era um homem de bens, de posses, e a esposa era um evangelho que sempre convidava para a igreja, tem que se envolver com Jesus, aí ela falou, um dia você fica doente, você que vai ver, você fica doente, eu contato com os melhores médicos que tem, que cuidam de mim, e não é que isso aconteceu, o homem ficou doente e morreu, mesmo tendo os melhores médicos, porque, estou falando mal, pelo contrário, licença, eu vou ao médico, você vai ao médico, não é pecado e não, só estou falando que tem coisas que vai chegar o momento, que se você não tiver aos pés do Senhor, não tiver ouvindo a sua palavra, você entra em desespero, entra em pânico, e às vezes você verá que nada do reino dos homens, que é do mundo dos homens, vai adiantar. A Marta, então, estava nos ajudando, disse, olha, faça o que a Maria fez, e valeu, tanto Marta como mulher, se tornaram mulheres de Deus, mas elas tinham um irmão, e esse irmão também se tornou uma pessoa muito próxima de Jesus. Vamos voltar no livro, agora no livro, vamos para João, capítulo 11, é depois do Lucas. João, capítulo 11, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o vento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e o caso era grave, tão grave que nós sabemos que o Lázaro veio a óbito, veio morrer. Mas as duas conheciam o Senhor, como o próprio Lázaro, nós vamos ver que ele conhecia também, que diz assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Por que Jesus amava o Lázaro? Vamos falar lá na frente, mas veja só como é importante as duas conhecerem o Senhor, porque numa hora dessas, elas mandaram buscar Jesus, e as pessoas não buscam, e Jesus faz o impossível se tornar possível, tanto que o caso era grave que o Lázaro chegou a óbito, chegou a morrer realmente, e morreu quatro dias, Jesus o ressuscitou, nós conhecemos a história, mas eu não vou chegar hoje na morte nem na ressurreição, só estou pegando essas lições aqui, porque elas mandaram buscar, e Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, cuidado, hein? O que, para você não interpretar mal aqui, o que passou já? Tem gente que chega a dizer, eu estou doente para a glória de Deus, já ouviu alguém falar isso? Essa doença é para a glória de Deus? Não, o Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu, e o Lázaro ressuscitou, e onde Jesus recebeu a glória? Está bom, quem pode falar na doença, sim, mas a doença não recebeu a glória, a morte não recebeu a glória, foi na ressurreição, então cuidar para você não ficar doente, e falar assim, não, essa doença é para a glória, não tem doença para a glória, tem quando você invoca o poder de Deus, e a cura vem, o milagre vem, aí Deus é glorificado, é exaltado, mas vamos voltar à mensagem, ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro, mas por que Jesus não ama todos? O que você acha? A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo de tal maneira que deu o seu filho unigente para todo aquele que nele, que ele não pereça, mas tem a vida dela, mas aqui tem uma coisa, o amor aqui é como nós, nós amamos também todas as pessoas, mas nós temos aquele amor particular pela família, por exemplo, aí que vem a história, no livro de João, no capítulo 14, 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei, então por que Jesus amava, entenda bem, aquelas pessoas, aquela família, os três irmãos? porque eles guardavam os mandamentos, porque Marta recebeu Jesus em casa, porque Maria se assentava aos pés do Senhor, e ainda tem mais, o Lázaro se tornou até uma pessoa íntima, aqui no capítulo 11, no versículo 11, olha o que diz capítulo 11, versículo 11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso, nosso amigo dorme, morreu, mas vou despertar do sono, e não é coisa séria, olha o que está a Bíblia dizendo aqui, por que que ele se tornou um amigo de Jesus, e amigo dos discípulos, por que que ele se tornou amigo? amigo, vamos voltar para João, capítulo 15, versículo 14, João 15, 14, vós sereis meus amigos, se fizestes o quê? O que vos mando, então o Lázaro, ele era um servo que se tornou amigo, é isso que nós queremos, que você entenda, primeiro tem que começar com você, leva Jesus para casa, talvez alguém da sua família fique até mais firme do que você, eu contei um caso de um homem, que ele trouxe toda a família para a igreja, sério, mas ele mesmo, depois não se firmou, a filha dele cresceu até como pregador, mas ele não ficou firme com Jesus, mas ele que levou Jesus para casa, tem que resgatar, tem que ir atrás dessa pessoa, em oração, buscá-la para Deus, de volta para Deus, mas o que eu estou falando são essas etapas, essa família, uma leva Jesus para casa, a outra se torna uma intercessora que fica aos pés do Senhor, o Lázaro se torna um amigo de Jesus, porque se torna uma pessoa íntima, aí vem uma luta, uma doença, a morte, que o homem não consegue trazer nenhum, não há poder na ciência, que traga uma pessoa de quatro dias de volta, tanto que a própria Marta disse para Jesus, Senhor, o corpo já está cheirando mal, é de quatro dias, é verdade, o corpo de quatro dias cheira mal, mas Jesus não queria, ele queria trazer de volta e trouxe, essa é a mensagem, meu irmão, se aproxime de Jesus, se envolva, nós vamos orar agora pela família, antes de orar a família, eu quero orar por você, você já tem a salvação, a vida eterna, porque o mundo aqui passa rápido, a nossa vida aqui, a Bíblia diz que é como uma sombra, você vê a sombra, quando você busca, não tem mais, o sol já mudou, a terra já andou, o tempo já andou, e o sol não, e muda a sombra, a Bíblia diz que é como uma nuvem, a nuvem você vê assim, quando eu era garoto, não sei se tu já chegou a fazer isso, quando ia ter um cachorro, passa um cachorro naquela nuvem, quando volta o cachorro já foi embora, passou um vento e espalhou aquela nuvem ali, a nossa vida é assim, eu, quem tem minha idade ou igual ou mais, sabe disso, um dia desse nós tínhamos 20 também, eu lembro quando eu vim ser pastor aqui na Praça da Sé em São Paulo, tinha 29, 29, quer dizer, eu ainda ia fazer 30 anos, eu fiz, eu cheguei em fevereiro, dia 2 de fevereiro, e dia 16 de novembro eu fiz o aniversário, eu cheguei com 29, estou com 63, passou rápido, e passa, pessoal, voa rápido, mas por que que eu estou falando isso, você já decidiu onde você vai viver a eternidade, ou você não crê na eternidade, ou você que o homem, que você crê que o homem é como um animal, morreu, acabou, não, o homem é um espírito que mora num corpo e possui uma alma, quando o corpo é destruído, né, depois, pelo tempo, pela doença, ou por assim, sei lá o que é, entenda bem, o corpo é sepultado, ou cremado, o que for, mas o espírito, a alma se une ao espírito, são eternos, toma a decisão hoje, para ter a eternidade salva com Jesus, é só você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, no coração você deve crer que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, e você diga, me salva Jesus, ele vai te salvar, não importa quem você foi, você pode ter sido um homicida, Jesus falar de você uma nova criatura, você pode ter sido uma pessoa que destruiu uma família, destruiu um lar, Deus falar de você uma nova criatura, ele não leva em quanto tempo da ignorância, ele diz mais, dos seus pecados, eu jamais, me lembrarei, toma, eu já tomei, então diga para ele, Jesus, não me deixe perder a salvação, onde eu errei, onde estou errado, se eu me perdoe, ele vai te perdoar.